Eu faço arte no meu espaço Tu criticas um pedaço Mas não fazes o que eu faço Isso é só dor no braço Eu trabalho para comer Tu gozas com quem trabalha E quando tens algo a dizer Boy, tu só dizes palha, rap É o meu sangue e sem ele Eu não vivo desde puta fazer rimas Sem euros no ninho Porque isto, tu desprezas Como se fôssemos todos pretos Brancos também são escravos E cantam música de prezes Agora vejo-me agressivo Revoltado com o sistema Porque já não cheira merda Eu ouço é sempre a mesma Eles dizem que o rap Vem da droga e dos assaltos Porque nos metem em favelas Em vez de meter nos palcos Eu dou tudo por isto Até tu me veste sem nada Já são anos de registro Sons gravados em minha casa Tu não valorizas isso Nem dás a mão à palmatória Um dia vais ver que eu existo E até que temos a mesma história O rap é Black Boy O rap é White Boy O rap é Black Boy White Boy Black Boy O rap é Black Boy O rap é white boy, black boy, white boy Nigas isto é rap sem confusão, ninguém duvida disto Eu faço arte em liberdade e não a fuga ao frisco Minha cultura é universal, hip-hop é a bandeira A cor da pele não dá relevo ao que esta arte espelha Saio de África, Europa e dropo com esta malta Preto no branco não existe, é uma só cultura Depois de Brasileiro e Suíços vem meu brolecock Com rima moda Duga, sinto que este brado é forte, curta-se a ganhar as bro Não sou do top bro, apenas rimo o que vivo e sou do black boy Ouço rappers a rimar em cenas da pichota Mas eu não dou a mínima e forço a minha onda Eu tenho skill nigga, sei que tu sabes nigga Dizes que faço rap de pulas, andas mal da nuca A arte é una, isto não é moamba nigga Se comes bem na banda eu faço love com o batalhão O rap é black boy, o rap é white boy O rap é black boy O rap é white boy O rap é Black Boy, White Boy O rap é Black Boy, White Boy